Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação? Ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Uma vez eu descobri um conhecido, um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado. A reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim... Que ridículo. Vocês daram tudo. Que absurdo. E que não sei o que. Mas assim, parecia que eu estava analisando um jogo de futebol. Que nós jogamos mal. Os nervosos jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal, quem elas não dependem. Porque o psicopata sabe exatamente pra quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe pra quem aparece.